O presidente Jair Bolsonaro está em São Paulo desde ontem visitando a região do Vale do Ribeira, onde passou a infância e boa parte da adolescência. Ele está no município de Registro para conhecer o complexo educacional SESI e SENAI. E no mesmo município fará visita ao posto da Polícia Rodoviária Federal. O retorno à Brasília está previsto para o meio-dia. E ontem no município de Pariquera Sul, o presidente lançou o projeto de uma ponte para facilitar o deslocamento de moradores e produtores rurais. Pariquera Sul fica na região do Vale do Ribeira, ao sul do estado de São Paulo, região onde ele passou a infância e a juventude. E o presidente fez questão de lembrar o tempo que ali viveu. Meus pais tiveram sete filhos, não passamos necessidades, tínhamos uma vida tranquila. Sete filhos, hoje em dia seis vivos, minha mãe viva também. É uma prova que todos nós podemos atingir o nosso objetivo. O presidente foi até Pariquera Sul lançar o projeto de construção de uma nova ponte que dá acesso à cidade. Quase 15 milhões de reais serão investidos pelo governo federal. A obra deve começar no primeiro trimestre do ano que vem. 2.500 metros de via nova vai ser implantada aí na avenida, com pavimento de concreto, projetado de uma forma moderna e que vai durar aí mais de 30 anos. Essa via é muito utilizada para quem vai em direção ao litoral do estado de São Paulo. A nova ponte vai ser construída exatamente ao lado desta. E a ideia é que ela traga mais vazão e segurança ao trânsito. Isso porque agora serão duas pistas, cada uma numa direção. Além disso, a ideia é que a obra traga também desenvolvimento para a região do Vale do Ribeira. Uma mão para quem vai, outra para quem vem, ele vai facilitar bastante para a nossa cidade. Eu acho que vai ficar legal, vai ficar bom. Com essa nova ponte, vai distribuir melhor o trânsito, vai ficar melhor.